Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse sapatinho, tá? Eu fiz esse sapatinho no tamanho de 9 centímetros, que serve aproximadamente de 0 a 3 meses, ó. Ainda não fiz maior e nem menor, tá? Assim que for surgindo as encomendas, tanto maior ou ela menor, eu corro aqui com um tempinho e venho gravar pra vocês. Gente, é tão linda, estou amando de paixão esses sapatinhos. Então, vamos lá, vamos estar precisando de tesoura, agulha 1.75 foi a que eu usei, tá? Agulha 1.75. Essa daqui tá aqui porque eu uso pra fazer arremate, é 1.25. Palmilhas, tá? Essas palmilhinhas aqui, estampadas, eu sempre, assim, não mostro ela. Mas as estampadas, você tem que estar consultando com a Karina se vai ter disponível, tá? Essas palmilhinhas aqui são feitas, é do recebido da Karina, tá? Quem quiser comprar, tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Vai tá lá, Karina Viamentos ou Karina Pinheiros. Vai tá o link pra tá clicando e queira comprar. Ah, Niara, eu não tenho condições ainda de tá comprando esses materiais. Muito bem. Então, vou tá deixando aparecer aqui em cima um link pra você tá confeccionando a sua própria palmilhinha, tá ok? Palmilhinhas, vai tá aparecendo aqui em cima. Eu vou estar usando linhas 100% algodão. Vou estar usando de tex 295. Se você tiver até 300, beleza, você usa um fio só de linha. Usar dois fios se esse tex for de 145 ou 151. Eu vou estar usando apenas um fio, que vai ser essa daqui de 295, tá? As minhas etiquetinhas que eu coloquei aqui, a Cliques Etiquetas que faz as minhas etiquetinhas, também está aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas parcerias, tá ok? Então, bora lá trabalhar, bora fazer essa sandalinha maravilhinda. Meninas, já estou aqui com a solinha pronta de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Pra quem sabe fazer a solinha, beleza. Pra quem ainda não sabe, vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar e ir lá assistir o vídeo da solinha de 9 centímetros. Tá certo? Bom, meninas, depois que eu fiz a solinha, eu já passei aqui uma carreira de ponto baixo relevo e mais uma carreira de ponto baixos. Tá? Yara, eu não quero fazer carreira de ponto baixo relevo. Então, você vai fazer o quê? Esse aqui é o lado do crochê, esse é o lado avesso. Você vai subir a carreira de ponto baixo pegando a laçadinha de dentro e subir fazendo o ponto baixo. Eu fiz duas carreiras. E aí, vai depender de você. Se quer duas, quer uma, tá ok? Pra quem não sabe fazer o ponto baixo relevo, vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Esses são os pontos básicos que eu utilizo para o sapatinho. E ele também não serve só os pontos básicos para sapatinho, né? Serve pra fazer até outras peças em crochê. Então, meninas, façam aí a solinha, façam a carreira de ponto baixo relevo. E depois, façam mais uma carreira de ponto baixo. Ponto sobre ponto, tá vendo? Aqui está o ponto baixo relevo aqui embaixo. Tá vendo? Aqui, ele aqui. E aqui é a carreira de ponto baixo que eu passei e arrematei. Tá certo? Então, vamos lá. Da onde você arrematou, você pode contar a partir da onde você arrematou. Eu vou pegar aqui dois pedacinhos de linhas, tá? Você pode estar marcando aí também. Aonde você começou, pra você achar o meio aqui na frente. Aonde você sempre começa aqui da solinha pra subir, você pode contar 35 e marcar que vai ser o meio. Tá? 35 pontos é o meio. Tá? Então, ou você pode fazer isso, ou você pode vir aqui da parte de baixo da solinha. Tá vendo, ó? Eu sempre localizo assim, ó. Aqui está os cinco pontos altos juntos, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse aqui é o do meio, né? Aí, aqui em cima dele vem um aumento. Aqui é o meio do aumento pra lá e pra cá. Aqui vem em cima... Aqui, dois aumentos. Aqui é o meio dele, tá vendo? Ó, tô subindo assim, ó. No meio, ó. Assim, 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 ó. Aí, aqui, ó, ó, assim e assim. Aqui é o meio, tá? Ó, o meio que eu falo não é em cima da correntinha. O meio é entre uma correntinha e a outra, é o meio. Aí, quando eu acho o meio, eu vou contar. Um, dois, três, quatro e vou marcar. Porque aqui nessa frente nós vamos deixar oito casinhas. Então, já marquei aqui quatro. Depois que você marcou aqui, já fica mais fácil. Vem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai marcar, tá? Nós vamos começar a fazer primeiramente desse sapatinho. Vamos estar fazendo essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui. E aí, caso você não consegue contar, assim que você faz, vem daqui da onde você começou aqui, né? Que aqui começa, vem um, dois, três, quatro, trinta e cinco. Aí, chegou aqui trinta e cinco, conta mais quatro aqui, voltando e marca. Depois, conta até o outro, certo? Então, aqui já marquei. Agora, vamos começar, tá ok? Meninas, tô aqui com a linha, com a cor que eu vou fazer, que é branco. A cliente escolheu branco, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou introduzir, tirar daqui da marcação. E aqui eu vou iniciar, meninas, com vinte e quatro correntinhas. Tá ok? Ó, uma, essa aqui eu já conto. Essa primeira aqui eu já conto. Olha lá, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer as vinte e quatro e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui as vinte e quatro correntinhas, tá certo? Essa primeira carreira iremos trabalhar ela em meio ponto alto. Tá ok? Então, ó, já fiz aqui as vinte e quatro correntinhas. Vou fazer aqui mais uma. Vou dar uma laçada na agulha. E vou vir aqui na terceira, ó. Que eu já tô até marcando aqui com o meu dedo. Vou vir na terceira. E vou fazer um meio ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Um meio ponto alto. Essas duas correntinhas, eu contei ela como se fosse um meio ponto alto. Então, aqui vai dar num total de vinte e quatro meio ponto alto. Então, aqui já fiz uma, duas, né? E vou seguir aqui fazendo meio pontos altos, tá ok? Opa! Ai, embolou aqui minha agulha. Ó, meio ponto alto. Vou mostrar aqui rapidinho. Laçada na agulha. Entra aqui na correntinha. Puxa, fica três perninhas. Outra laçada, puxa as três perninhas de uma vez. Laçada na agulha. Entra a outra aqui. Puxa das três perninhas de uma vez. Todos esses pontos estão lá no vídeo pontos básicos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, ó. Fiz aqui, né? Os vinte e quatro meio ponto alto em cima das correntinhas. Agora, ó. Fiz aqui na última. Chegando aqui, meninas, embaixo. Iremos fazer o quê? Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Na próxima casinha. Tá vendo? Aqui foi onde começou. Iremos vir aqui nessa próxima casinha. Fechar com ponto baixíssimo. Tá ok? Agora, eu vou pra próxima casinha aqui. Faço um ponto baixíssimo. Tá? Vou virar o trabalho com a linha para o lado de dentro. Tá vendo? E vou fazer aqui uma sequência de... Perdão, só um pouquinho. Virei aqui com a linha para dentro. E vou seguir aqui fazendo três pontos baixos, tá? É... Não vou pular o primeiro meio ponto alto aqui, não. Eu vou fazer sobre ele também. Então, aí você, quando virar a sua linha para o lado de dentro... Você já vai tá vendo ele aqui. E vai fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Dois. Três pontos baixos. Depois que você fez os três pontos baixos, você vai fazer o quê? Vai fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Feita as dez correntinhas, agora você vai vir aqui nessa carreira aqui e vai contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E não vai entrar. Vai vir no próximo. E entra, tá? Ah, mas eu vou me perder. Então, você conta onze. Quando der onze, você entra e faz um ponto baixo. Entendeu? Que é a mesma... Vamos supor assim, pulamos dez casinhas porque fizemos dez correntinhas. Ah, então, aqui eu já fiz um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Três, quatro, quatro pontos baixos. Ok? Agora, iremos fazer o quê? Uma sequência de... Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí, vou vir aqui também e vou contar. Um, dois, três, quatro. E venho no próximo aqui e faço um ponto baixo. Um. Dois. E vou entrar dentro daquelas duas correntinhas e fazer o terceiro ponto baixo. Ah, Yara, mas aqui é três pontos baixos? Sim. É três pontos baixos, tá? Porque vai dar certinho. Quando você terminar de contar aqui, vai dar vinte e quatro também. Contar o quê, Yara? Quando você voltar fazendo, contando, vai dar vinte e quatro. Então, por que que fizemos isso aqui agora? Deixa eu explicar aqui. Porque aqui vai ser onde vai passar o fechinho e aqui as tirinhas. Então, por isso que temos que fazer isso aqui de primeiro, certo? Então, agora, o que que você vai fazer aqui? Você vai virar o trabalho com a linha para fora e vai voltar e fazer no ponto baixo, ó. Um. Dois. Três pontos baixos. Três pontos baixos. E agora, você vai fazer ponto baixo nessas correntinhas aqui. Então, é quatro correntinhas. Eu tenho que entrar no meio das quatro, assim, uma de cada e fazer, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Certo? Aí, aqui também eu vou fazer, ó. Em cima daqueles quatro pontos baixos. Ó, ponto baixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Agora, em cima dessas correntinhas aqui, meninas, eu vou fazer o quê? Meio ponto alto. Essas tirinhas vão ser feitas em meio ponto alto, tá? Não vou fazer elas em ponto baixos. Vai ser em meio ponto alto. Então, aqui, laçada na agulha, vou entrar aqui dentro das correntinhas e vou fazer aqui, ó. Ó, um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, em cima de cada uma das correntinhas, o meio ponto alto. E quando eu fizer aqui, essa parte das correntinhas em meio ponto alto, eu volto pra gente continuar. Tinha aqui, ó, fiz os dez meio ponto alto, tá? Agora, eu vou voltar aqui e vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. E, ah, eu não tô entendendo nada. Tudo bem. Vai voltando o vídeo, vai acompanhando com calma. Primeiro, eu sempre dou a dica, assista primeiro, depois vai fazendo. Pra você primeiro assistir, ver o que que tá fazendo, depois vai fazendo junto. Então, aqui, ó, já fiz aqui os três pontos baixos. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui nessa próxima casinha, né? Aqui foi onde subimos naquela hora. Vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Fechei com ponto baixíssimo, finalizou essa carreira. Agora, eu vou aqui na próxima casinha, um ponto baixíssimo. Viro o trabalho com a linha para dentro. Com a linha para dentro. E vou fazer aqui três pontos baixos em cima daqueles três aqui, né, ó. Um. Dois. E três. Agora, o mesmo processo. Dez correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, eu vou vir aqui. Vou contar, tá? Eu recomendo que conte. Não que vai aqui e já fale, ó, vou fazer aqui. Não. Então, vocês contam aqui, ó. As casinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E venho no próximo aqui, um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Ah, Yara, aqui também vamos fazer a correntinha já para passar o fecho? Não. Aqui, vamos subir fazendo ponto baixo até lá em cima. Então, como que você vai fazer para não se perder aqui? Você vai contar um, dois, três, quatro, né? E aqui, você vai contar, de novo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Porque sabemos que aqui a gente tinha deixado três, quatro correntinhas para fazer esse buraquinho. E aqui para cima, vamos fazer o quê? Três, mais três pontos baixos, ó. Aí, isso aí. Um. Dois. Opa. E três. Então, no total, fica quatro, oito, nove, dez, onze. Onze pontos baixos. Caso você se perca aqui, ó. Aqui tem que ter onze pontos baixos. Aí, você vai virar o trabalho com a linha para fora. E vai voltar fazendo, novamente, onze pontos baixos, né? Aqui, no caso aqui, ó. As três. Uma, duas, três, né? Aí, seria os quatro aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E mais quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Ou você pode contar igual eu contei, ou você pode contar onze, ou você pode ir fazendo ponto baixos até chegar próximo aqui das dez correntinhas. Chegando aqui nas dez correntinhas, vamos fazer, novamente, meio ponto alto em cima das dez correntinhas. Então, eu vou fazer aqui os meus dez meio ponto alto nas correntinhas, tá? E aí, quando eu fizer as dez, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó. Fiz aqui os dez meio ponto alto, tá? Agora, eu vou descer aqui fazendo um ponto baixo. Dois. E três pontos baixos, certo? Então, eu venho aqui, ó, nessa casinha, fecho com ponto baixíssimo, ando aqui pro lado com um ponto baixíssimo, viro o trabalho com a linha para dentro e volto aqui fazendo ponto baixos, né? Aqui, ó. Opa, nem mostrei. Volto aqui fazendo ponto baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. Certo? Aí, agora, vamos fazer o que aqui? Dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. E vou pular aqui também, né? As dez, ó, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No próximo, já faço aqui um ponto baixo. Ó, um, dois, três, quatro. E essa aqui é a última tirinha. Então, nessa última tirinha, vamos fazer a outra casinha pra tá passando a partezinha do fecho. Então, eu vou fazer, eu já fiz quatro pontos baixos, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, um, dois, três, quatro. No próximo, um ponto baixo. Então, um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Certo? Vira o trabalho com a linha para fora. E aqui, meninas, eu vou voltar fazendo essa última carreira. Como é a última carreira, tem que ser igual aqui a primeira. Então, ela vai ser toda em meio ponto alto. Igual essa primeira aqui, tá? Então, eu viro aqui o trabalho com a agulha, a linha para lá de fora. Eu vou aqui, faço um ponto baixo e uma correntinha. Vai equivaler como se fosse um meio ponto alto. E agora, aqui, eu vou voltando fazendo meio pontos altos. Tá ok, ó? Vem aqui. Então, eu já fiz uma, duas, três. E agora, eu faço aqui em cima dessas quatro correntinhas meio ponto alto. Então, aqui, e vou fazendo. Tudo vai ser em meio ponto alto. Então, aqui também vai ser meio ponto alto. Em cima das dez correntinhas, meio ponto alto. E aqui também, meio ponto alto. Então, eu vou fazer tudo aqui a minha de meio ponto alto. E volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui todos os meios pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse próximo aqui, casinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficou desse jeito aqui, ó. A frente, olha. Parece até um, sei lá, um polvo. E isso aqui, você vai fazer tanto pro pé direito, quanto pro pé esquerdo. Essa parte da frente. O que vai determinar no sapatinho, a receita vai ser a mesma. O que vai mandar aqui ao pé direito e ao pé esquerdo, vai ser na hora de você tá fazendo a parte aqui de fechar. Tá ok? Então, agora, vamos fazer aquelas tirinhas. Não vai arrematar, certo? Você não vai arrematar aqui. Então, o que que vamos fazer agora? Vamos fazer o que? Vamos andar duas casinhas em ponto baixíssimo. Então, aqui, ó. Uma. Duas. Andamos duas carreiras em ponto baixíssimo. Seria como se a gente estivesse pulando duas casinhas. E pra começar na terceira. Então, também, temos que ir na terceira fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu passei, no caso, três casinhas em ponto baixíssimo. Aqui nessa terceira, eu vou estar fazendo 22 correntinhas. Tá? Ó. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer a minha e volto. Pronto. Fiz aqui as 22 correntinhas. E como vamos trabalhar aqui? Eu fiz assim. As 22 correntinhas, aí eu puxo um pouquinho a linha desse jeito. Aqui, meninas. Vamos trabalhar já passando as tirinhas aqui. Tá? Eu não vou, assim, arrematar e depois tá costurando. Mas vai de cada uma, se quiser fazer isso. Depois, costurar uma por uma. Tá? Você vem aqui, faz as 22 correntinhas. Volta fazendo meio ponto alto. E depois, você costura uma por uma. Aqui, o que eu vou fazer? Vamos estar... Ó. Você pode ver que ela é trançada, né? Essa daqui. Depois, essa veio e trançou do contrário. E vai, vai. Então, nós vamos prestando atenção na hora de trançar. Aqui, eu vou passar o jeito que eu passei. Mas, não é que você vai ter que passar igual, entendeu? Cada um passa, assim, essa parte de trançar do jeito que achar melhor. Tá? Então, ó. Vai ser assim, ó. Um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, um pra cima. Assim, com a agulha. Certo? E aí, eu vou fazer o quê agora? Eu vou puxar essa correntinha assim. Eu fiz assim, ó. Fui com a agulha. Aí, quando eu já coloquei, puxei a correntinha pra cá. Tá? Esse aqui é o fiozinho que eu tenho que arrematar. Vou arrematar ele daqui a pouco, essa fio zarada. Então, ó. Eu puxei aqui. O que eu vou estar fazendo? Vou estar arrumando a correntinha pra ela não ficar toda torcida. Tá? Esse é um detalhe que eu vou falar pra vocês. Então, ó. Pra ela não ficar toda torcida. Ela tá aqui certinha, retinha. E eu vou puxar uma quantidade boa de linha assim, ó. Então, todas as quatro tirinhas que iremos fazer vai ser nesse tipo de processo aqui. Então, puxei lá uma quantidade de linhas, né? Aí, eu volto aqui, coloco a minha correntinha de volta aqui. E vou fazer o seguinte. Como pulamos duas casinhas e na terceira começamos. Aqui também eu vou localizar e vou contar aqui pra pular duas casinhas depois. Aqui onde começa, ó. Então, sai foco pra mostrar pras meninas, ó. Então, um, dois. Venho na terceira. Vou introduzir a agulha assim, ó. Assim. Tá? De dentro para fora. E a linha, a linha tem que tá pra cá. Não pra esse lado, pro lado de cá, ó. Pro lado de cá. Porque eu vou fazer o quê? Ponto baixíssimo. Então, ó. Um, dois. Venho na terceira. Vou introduzir a linha assim. Vou fazer o quê? Ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo. Outro ponto baixíssimo. Tá? Então, todas as correntinhas que a gente vamos estar fazendo, essas tirinhas, vai ser tipo nesse processo aqui. Tá ok? Então, depois que eu fiz aqui, passei um, dois, um ponto baixíssimo e andei mais um. Eu vou virar o trabalho com a linha para fora. Tá? Com a linha para fora. Vou dar uma laçada aqui, ó. Assim, na agulha, ó. Tá vendo? Ela tá pra fora. Virei ela pra cá. Então, eu vou passar aqui a laçada. Vou vir aqui na primeira correntinha. Deixa eu falar outro detalhe aqui pra vocês também. Gosto de mostrar bem os detalhes, né? Vamos ver se o foco sai aqui. Aqui, meninas, ó. Vou até puxar o zoom. Quando você fazer aquele ponto baixíssimo do jeito que eu mostrei, a Yara falou pras correntinhas ficarem certinhas assim, né? Ela tem que tá assim quando você passar aqui por dentro e fechar aqui com ponto baixíssimo. A partir do momento que você vai fechar com ponto baixíssimo, elas vão, elas vão automaticamente virar desse jeito aqui, ó. Tá? As costas da correntinha. E aí, tudo bem. É até bom. Fica até mais fácil pra gente tá passando o ponto meio alto. Tá? Então, eu vou fazer essa primeira pra vocês irem olhando e depois, no final, vocês vão entender. Tá? Não adianta eu ficar explicando, explicando e não mostrar. Então, aqui eu fiz, virei com a linha para fora, laçada aqui na agulha, venho aqui na primeira correntinha, tá vendo? Aqui na primeira correntinha, vou introduzir minha agulha e vou fazer meio ponto alto, ó. Meio ponto alto. E vou fazendo meios pontos altos. Eu vou fazendo o meu aqui e a dica que eu dou é que você consiga fazer o máximo aqui. Quando tiver chegando aqui, aí você vem, puxa ela aqui assim e continua fazendo, tá? Deixa essa aqui pra lá e vai continuando fazendo. Até onde você conseguir. Vou fazer o meu até aqui assim e volto pra gente continuar. Ó, meninas, fiz aqui, tá? Até onde deu. O que eu vou fazer agora? Tá? Ó, aqui a linha que eu puxei pra lá, pra mim, trabalhando, eu já puxo ela de volta. Pra cá. Tá vendo? Então, eu vou fazer o quê? Eu puxo aqui a linha assim e venho delicadamente passando aqui pra não desmanchar ela pra cá. Todas serão feitas desse jeito. Agora, de imediato, tá ficando uma coisa sem noção. Mas depois que você termina, você molda, você ajeita o sapatinho, você consegue ver o resultado melhor. Tá? Depois que eu passei ela pra cá, eu vou continuar fazendo os meios pontos altos. Quando você estiver fazendo a sua, você vai ver que aqui já no final, você tá vindo fazendo nas costas da correntinha. Quando você chega aqui no final, ela vai ficar um pouco torcida e até mesmo ruim pra você tá fazendo nas costas. Então, eu sempre deixo essas duas primeiras aqui, eu destorço ela quando eu chego aqui deixando duas correntinhas. E aí, eu volto pegando dentro das duas. Eu vou fazer, então, aqui os meios pontos altos ainda nas costas da correntinha, vamos dizer assim, sabe? Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui. E quando tiver as duas lá de baixo, torcida, eu mostro pra vocês. Então, aqui, meninas, ó. Aí, você vê que fica todo torcido, meio perdida as correntinhas aqui, mas é normal. Aí, você vai fazer o quê? Você vai dar a laçada, tem as duas aqui, ó. E aí, você vai, ó, lá. Aqui, ó. Uma, duas. Você vai fazer dentro delas também o meio ponto alto. Tá? Ó. No meio ponto alto. E aí, nem vai parecer, ó, que eu distorci ela bem por aqui. E agora, eu vou fechar aqui na próxima casinha com um ponto baixíssimo. Essa é a primeira tirinha. Então, eu vou puxar aqui pra mim tá arrumando, mostrando pra vocês como é que ficou. E ela vai ficar mais ou menos assim ainda, ó. Não tá pronta, não terminei, né? Fica desse jeito aqui mesmo. Todas as outras três, que no caso são quatro tirinhas, serão feitas nesse processo que eu ensinei aqui. Eu vou fazer a segunda com vocês, de novo, mostrando e explicando. E aí, as outras duas, né, como vai ser a mesma coisa, eu não vou estar gravando. Eu já vou, quando eu voltar, eu já vou estar com elas prontas. Então, aqui, ó. É... Você viu que eu pulei duas casinhas aqui, mas andando em ponto baixíssimo, né? Foi uma, duas, e vim pra terceira pra começar. E quando eu cheguei aqui, eu também pulei uma, duas casinhas e vim aqui na terceira. Fechei com um ponto baixíssimo, né? Como eu comecei aqui, fechei com um ponto baixíssimo. Andei pro lado aqui, mais uma casinha, e voltei fazendo meio ponto alto. Quando eu cheguei também aqui, fechei na próxima casinha com um ponto baixíssimo. Então, ficou duas casinhas aqui e duas casinhas aqui na parte da tirinha. É, pra começar a outra tirinha, vamos pular uma casinha. Para pular uma casinha, não vamos arrematar a linha, tá? Não vamos ficar arrematando nada de linha aqui, por enquanto. Então, pra pular uma casinha, teremos que fazer o quê? Pulo uma casinha, um ponto baixíssimo. Pulei uma casinha pra dar espaço de uma tirinha na outra. Pra mim começar a fazer outra tirinha, eu venho aqui no próximo casinha, outro ponto baixíssimo. Porque vai ser aqui que vou começar, tá? Então, um ponto baixíssimo é pra pular a casinha e dar espaço. E o outro ponto baixíssimo é pra poder começar a próxima tirinha. Próxima tirinha, vamos fazer 22 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui e volto pra gente continuar. Ó, meninas, fiz aqui as 22 correntinhas, tá vendo? Ó, elas não estão torcidas. Então, é assim mesmo que eu quero que elas fiquem. E agora aqui, eu vou passar de novo a agulha pra tá puxando. No mesmo sentido assim, não, porque senão não vai dar aquela aparência de trançado igual de cesta. Então, eu vou ter que vir ao contrário. Se essas ficaram por cima, elas vão ficar por baixo agora. Então, eu venho e faço isso aqui, ó. Ó, ó. E puxo essa correntinha, essas correntinhas pra cá. E aí, eu já vou puxar uma quantidade de linha, né? Pra mim poder tá trabalhando. Ó, então, tá aqui. Vou segurar aqui a linha. Deixa eu tirar aqui a linha aqui da onde eu tô fazendo. Vou introduzir a minha agulha aqui de novo, né? Ó. Assim, seria como se eu fosse pra fazer as correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho que pular o quê? Uma casinha. Né? Uma casinha. E no próximo, porque é da tirinha. Então, pulei uma, duas. Uma. Na segunda, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fechar com ponto baixíssimo. A linha tem que ficar pra trás, tá vendo, ó? Aí, eu vou fechar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Aí, eu venho no próximo, outro ponto baixíssimo. Com a linha para fora, eu vou voltar fazendo os meio ponto alto, ó. A linha para fora, já vou dar uma laçada assim. Venho aqui na primeira correntinha e vou fazendo aqui os meios pontos altos. Do mesmo esquema que eu fiz na primeira, tá? Vou fazendo aqui os meus meios pontos altos. E aqui também, ó. Eu vou tentando fazer o máximo que eu consigo aqui nessa parte da frente. E aí, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Pronto, meninas. Consegui fazer aqui até onde deu. Agora, eu vou puxar aqui a linha, né? Um pouco. Puxo essa aqui, sobrou. E trago com calma... A tirinha pra cá. E agora, eu volto fazendo aqui os meios pontos altos. Até quando tiver aqui duas, né? Duas correntinhas pra me distorcer, tá? Então, ó. Vou fazendo aqui de novo. Quando chegar ali nas duas, eu volto. Pronto, cheguei aqui nas duas últimas correntinhas, né? Pra me distorcer e ficar... Não ficar com acabamento assim ruim, né? Então, agora aqui, fiz. Venho no próximo, fecho com ponto baixíssimo. Pronto. Já estamos feitos a segunda tirinha. As outras demais tirinhas, vai ser do mesmo jeito, com vinte e duas correntinhas, e aí vai, tá? Depois que a gente termina, molda ela, ela fica lindinha. Assim. Tá? Então, aqui, vou fazer as minhas outras duas, nesse mesmo esquema, do mesmo jeito que eu fiz essas duas. Vou fazer mais duas. E aí, quando eu tiver com elas prontas, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó. Já fiz aqui as quatro tirinhas. Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar e vou arrematar. Tá? Por que que daqui eu já não vou continuar pra tá subindo a parte do calcanhar? Porque depois, eu passo aqui uma carreira de ponto baixíssimo, né? E eu começo a carreira de ponto baixíssimo daqui. Então, se eu já vir fazendo aqui, e já subir pra fazer o calcanhar, vai ficar complicado pra eu tá fazendo isso aqui da carreira do ponto baixíssimo, ó. E aqui também do outro lado, ó. Tá vendo? Eu vou, quando eu termino a tudo, venho passando a carreira de ponto baixíssimo, começo aqui, passo tudo em volta daqui do fecho, desço aqui e finalizo aqui o ponto baixíssimo. Então, agora eu vou cortar, vou arrematar aqui e volto pra gente começar a fazer a parte do calcanhar. Certo? Prontinho, cortei, arrematei. Então, aqui, se você quiser pegar dois pedacinhos de linhas pra tá localizando, ótimo. Então, aqui é onde eu finalizei. Aqui é onde eu finalizei. Vai, foco, sai. Certo? Finalizei aqui. Então, eu vou vir aqui no próximo e vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aonde eu tô marcando vai ser aonde vamos tá fazendo começar a parte do calcanhar, tá? Então, eu vou marcar aqui com a linha preta. Vou vir aqui do outro lado também. Aqui é a casinha onde finalizou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Marco aqui. Tá? Então, agora eu vou pegar a linha aqui pra fazer o calcanhar. Laçadinha. Vou tirar aqui onde eu marquei. Vou introduzir aqui a agulha. E vou começar aqui fazendo o quê? Três correntinhas que equivale a um ponto alto. E vou fazendo pontos altos até chegar lá, até em cima da onde eu marquei lá. Eu vou fazer pontos altos, tá? Então, eu vou aqui fazendo meus pontos altos. Quando eu chegar lá, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui os pontos altos até onde marquei. Então, eu vou tirar aqui essa linha. Vou virar o trabalho agora com a linha para fora. E vou voltar fazendo pontos baixos, tá? Até lá no final. Bom, essa parte do calcanhar é bem fácil, bem parecida com os outros demais sapatinhos, sandalinha, que eu já ensinei aqui no canal, né? Tem vários modelinhos de sandalinha. Então, a gente vamos seguir fazendo aqui esse ponto baixo até lá no final. E quando chegar lá, eu volto pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui no final com carreira de ponto baixo. Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. Eu faço um ponto baixo e duas correntinhas, já equivale a um ponto alto. E vou voltar fazendo pontos altos, novamente. Então, eu vou repetir desse jeito aqui, até eu ter três carreiras de ponto alto e três carreiras de ponto baixo, né? No caso, vou de ponto alto, volto de ponto baixo. Vou de ponto alto, volto de ponto baixo. Quando tiver três de ponto alto e três de ponto baixo, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Estou aqui, ó. Olha lá. Uma, duas, três. E de ponto baixo, uma, duas, três. Fui de ponto alto, voltei de ponto baixo. Fui de ponto alto, voltei de ponto baixo. Fui de ponto alto, voltei de ponto baixo. Fecho, tá? Agora, vamos fazer a parte do fecho. Bom, meninas, sabe o que eu tava pensando aqui? Certo que a cliente escolheu um modelo que é uma foto branca, né? E acho que a maioria conhece esse sapatinho, já viu essa foto no Pinterest, no Google, né? Em alguns grupos. Que ela é branquinha, tem aqui a palminhinha floridinha e uma florzinha de rococó, né? Inclusive, eu até fiz as florzinhas de rococó, né? De cetim. E não gravei. Porque eu já ensinei na sandalinha... Agora, eu não me recordo o nome. Acho que é a sandalinha Tânia. Eu ensinei a fazer florzinha de rococó. Agora, você imagina, meninas, se vocês fazem um calcanhar ousado. O que é o calcanhar ousado? Colocar o calcanhar, vamos supor, da sandalinha Priscila, ou da sandalinha Bruna, ou da sandalinha da Isabelle. E, sabe, esses calcanhares aqui? Colocar aqui pra poder dar um diferencial. Deve ficar bem a coisa mais linda. Quem ousar a fazer isso, poste no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê, Conharinha Nascimento. Que está aqui na descrição também. Então, bora lá terminar. Aqui, meninas, eu já fiz o pezinho, no caso, esquerdo. Eu preciso fazer o pezinho do lado direito. Ah, Yara, como você faria o pezinho do lado esquerdo? O pé do lado esquerdo é aquele que eu falo que é mais fácil, que você sabe que o seu sapatinho não vai ficar com o fecho avesso, né? Então, aqui, se eu fosse fazer o pé esquerdo, eu iniciaria aqui fazer... Meu Deus do céu! Se eu fosse fazer o pé esquerdo, eu iria fazer aqui 24 correntinhas, tá? 24 correntinhas, faz de conta que já deu as 24 correntinhas. Depois, assim, que você fez as 24 correntinhas, eu iria fazer 24. Ia fazer mais duas. Iria vir aqui na terceira, na quarta correntinha. Iria estar fazendo aquele ponto alto alongado, que é o ponto que passa um botão. Então, eu sempre faço uma sequência de oito pontos altos alongados, tá? Na maioria dos sapatinhos de fecho pra passar botão ou pérola, eu faço isso. Depois que eu ter feito os oito pontos altos alongados, eu iria fazer pontos altos normal, certo? Iria estar fazendo pontos altos normal. Vamos supor que aqui, né? Imagina aí. Já fiz os oito pontos altos alongados, eu voltaria fazendo os pontos altos normal até chegar aqui no final e arrematar. Certo, meninas? Então, se você quiser colocar botão, eu vou pôr um botão de camisa, né? Porque nesse daqui eu coloquei um botãozinho de camisa, né? Ó, meio assim, cor de perolado. Mas se você quiser pôr velcro, pode pôr. Se você quiser pôr velhinha, você pode tá colocando, tá? Então, agora, eu vou fazer o pé direito. O pé direito, eu vou fazer o que aqui? Vou iniciar com pontos altos novamente. Porque o pé direito é desse lado que vamos estar fazendo o fecho, né? Então, aqui eu vou iniciar o ponto alto, né? Um ponto baixo, duas correntinhas. E vai até lá no final fazendo pontos altos. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Cheguei até aqui no final. Agora aqui, vou fazer o quê? Vou fazer vinte e quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fazer a minha e já volto. Prontinho, fiz aqui as vinte e quatro correntinhas. Agora, eu vou estar fazendo aqui, ó. Eu já deixo marcado aqui, né? Onde vai ser. Vou fazer aqui mais duas correntinhas. Aí, eu vou vir aqui nessa quarta correntinha. E vou estar fazendo um ponto alto alongado. Então, aqui eu vou fazer uma sequência de oito pontos altos alongados, tá? Vou fazer o meu aqui e volto. Pronto, fiz aqui os oito pontos altos alongados. Agora, eu vou seguir fazendo pontos altos normal nas correntinhas, tá? Então, eu vou fazer pontos altos aqui normal até lá na última correntinha. Quando eu chegar lá na última correntinha, eu volto para continuarmos, ok? Ok, 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 ok. Prontinho, meninas. Fiz aqui os pontos altos. E aí, agora, olha, vocês vão ver que vai ficar de cabeça para baixo. Não tem problema. É assim mesmo que eu quero que ele fique, de cabeça para baixo. Porque assim vai evitar de que seu fecho fique o avesso. Então, ele vai ficar de cabeça para baixo, porém, no lado do crochê. E quando eu chegar aqui, você vai fazer o seguinte, deixa eu arrumar aqui. Você vai fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, tá? No mesmo lugar onde você fez esse ponto alto, você vai introduzir a agulha aqui e vai fechar com ponto baixíssimo e vai arrematar, certo? Então, vou arrematar o meu aqui e volto para a gente estar fazendo o acabamento, que é da ponto baixíssimo também e finalizando, ok? Pronto, arrematei. Agora, vamos passar a carreira de ponto baixíssimo, tá? O acabamento. Então, aqui a laçadinha. Você vai entrar aqui para fazer o ponto baixíssimo bem aqui. Não é nesse aqui do lado. Aqui onde você arrematou essa tirinha. Então, eu vou entrar aqui, vou puxar aqui minha linha e vou passando carreira de ponto baixíssimo. Isso aqui é com delicadeza, sem puxar, sem apertar muito, tá, meninas? Então, aí, você vai passando aqui a carreira de ponto baixíssimo, né? Vou mostrar aqui, ó. Você vai subir aqui, ó. Quando chegou aqui, você vai subir aqui, passar aqui, ó. Vai passar em volta aqui de toda a tirinha. Vai descer aqui, vai passar aqui, chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para a gente estar finalizando esse ponto baixíssimo. Prontinho, meninas, ó. Fiz a ponta baixíssimo até aqui, na onde é dessa carreira. Então, agora, eu vou cortar, arrematar, esconder os fiozinhos e volto para a gente moldar. Pronto, vou colocar aqui a palmilha. Aqui dentro. Pegar a misturinha. Gente, eu até esqueci de mostrar no início do vídeo a misturinha, tá? A misturinha para moldar. Ui, cai não. Vou deixar aparecendo aqui em cima, tá? Essa minha misturinha serve para moldar e não para endurecer os sapatinhos, ok? Então, ela, essa aqui não contém álcool. Não estou colocando mais álcool nele meus sapatinhos, até porque está difícil achar. Então, eu vou, aqui, umedecer ele para a gente estar moldando. Pronto, umedecer ele. Primeiro lugar onde eu arrumo, solinha. Solinha com a palmilhinha, já lá dentro. Bom, tem gente que não gosta de umedecer, tem gente que não gosta de moldar. Cada um vai de cada um. Eu venho aqui, mostro e faço do jeito que eu faço. Você não pode fazer totalmente diferente, se quiser, tá? Aí, aqui, eu dou umas leves puxadazinhas para os pontinhos se aliarem, ficarem bem bonitinhos, ó. Tá vendo? Parte do fechinho. Parte daqui de dentro. Ó. Vou arrumando aqui. Então, ó, vai moldando, é você e o sapatinho, tá? Eu vou moldar o meu aqui, quando ele já estiver bem moldado, arrumadinho. Eu volto para a gente continuar. Ó, pronto. Moldei, tá? Bem moldadinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o botão. Ah, o botão, como que você coloca, Yara? Então, eu pego a linha. É fácil. Vou pegar a linha aqui, peraí. Passei na agulha tapeçaria. Porque a agulha passa aqui, ó, no botão, ó. Tá vendo? Agulha da bundona. E eu vou pregar ele aqui. Não tem muito mistério, tá, gente? Ó. Venho aqui. Deixo um pedaço aqui, porque é pra mim amarrar. Faço aqui, tipo, um xizinho, né? Ou você pode fazer xizinho no botão. Ou você pode fazer assim, um do ladinho do outro, né? E aqui. Pronto. Eu fiz o xizinho. Aqui. Ó. E aí, eu vou e faço o quê? Eu dou um nozinho. Mas um nozinho, Yara. É, eu faço nozinhos. E até agora, nunca arrebentou. Nunca deu problema, nem nada. Aí, eu corto aqui o fio. E tô... E se você pegar aqui, ó, o nozinho, nem vai machucar o pezinho do bebê. Por quê? Porque o nozinho, ele acaba entrando aqui no meio do crochê. E acaba que você nem sente, ó. Certo? Então, ó. Aí, você já pode passar aqui, ó. Ou você passa assim, pra frente. Ou esse aqui, pra trás, né? Vai do gosto de cada um. Mas antes de passar, o que que eu vou fazer? Meninas, todos os modelos que eu colo a palmilha, eu falo no vídeo. Os modelos que eu não falo que eu não colo, então, ele não é. Eu não colo, eu deixo ele solto. Tá? Esse aqui, por exemplo, eu vou colar a palmilha dentro. Vou colar com cola de silicone. Tá? Esse eu vou colar. Eu geralmente colo os sapatinhos abertos. Tipo essa... Tipo a Melissa, a Alpagarta, né? As sandalinhas que são assim. Abertinho assim. Então, eu colo a palmilhinha. Então, eu vou tirar aqui, ó. Passar cola de silicone. Uhul! Trampou aqui em tudo. Ó, passei a cola de silicone. Agora, eu vou tá colando ela lá dentro do sapatinho. Então, eu sempre dou uma amassadinha aqui nessa pontinha, só pra não sujar a parte do calcanhar, ó. Ó lá. Viu? Não sujou. E aqui... Aí, você cola. Tá? Colei. E agora, eu vou passar aqui esse... Esse negocinho do fecho aqui. É assim que eu passei... É. Essa sandalinha dá pra fazer pra menino? Sim. Eu acho ela uma sandalinha unissex. Né? Ela é uma sandalinha unissex. Então, dá pra menino? Dá pra fazer pro menino tranquilamente. E eu faria pra menino e eu usaria no meu bebê se eu tivesse um. Então, agora, ó. Aí, vai ficar assim. Ó. Olha que gracinha ele sem o enfeite, gente. Olha isso. Tá vendo? Tá vendo? Olha. Olha, gente, que gracinha que ficou. Ai, estou amando de paixão. Lindo isso aqui, olha. Eu, por mim, eu largaria sem essa florzinha de rococó, né? Mas, aí, aqui a florzinha, eu dou uma costuradinha e depois eu reforço com cola, tá? Eu não só colo. Eu dou uma reforçadinha, costuro com linha e depois eu passo a cola e colo. Dou... Finalizo com cola, tá? Ó. Olha que graça que fica. Olha isso aí. Gente, ah, eu não sei. Eu gosto bastante, assim, de crochê, né? Olha. Olha como é que ficou. Então, ela fica assim. Tá, meninas? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, eu ia colar minha etiqueta, né? Colo também com cola de silicone. E eu esquecendo. Já uma já está colada, a outra não. Né? Então, aí, ó. Se vocês quiserem colocar outros tipos de enfeite, fazer sem enfeite, né? Apliquezinho. A Karina vende diversos. Diversos apliquezinhos pra estar colocando nos sapatinhos. Tô caçando aqui a minha pinça. Opa. Minha pinça, ela auxilia eu aqui, ó. Pra estar colocando aqui na parte do calcanhar. Qualquer coisa pequena que eu tenha que colar, eu utilizo essa pinça aqui mesmo, que era de sobrancelhas. Né? Então, ó lá. Pronto. Colei minha etiqueta. Aí, eu vou costurar aqui, finalizar, né? E mandar a foto pra cliente. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem em outras cores, o outro jeito aqui da parte do calcanhar, poste lá no meu grupo Aprendendo Crochê com a Alinha Nascimento, que eu já estou louca pra ver essa sandalinha em várias outras cores. Certo, meninas? Um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.